Iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada no dia 14 de outubro, mas ela irá ao ar no dia 16 de outubro, a partir das 15 horas. Esta edição terá duas partes. Na primeira eu vou fazer um panorama da situação e na segunda parte, excepcionalmente, você assistirá duas entrevistas. Uma sobre o Peru e outra sobre o México, o Seminário do PT do México e a reunião do Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo. Começaremos nosso panorama com o Brasil. Mais exatamente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou um pedido de investigação contra uma empresa sueca, a empresa Saab. O que isso tem a ver conosco? É porque esta empresa firmou um contrato com o governo brasileiro, ainda na época do governo Dilma, para fornecer caças, derrotando uma empresa norte-americana que estava na disputa. Vejam só como funciona o livre mercado, o livre comércio, ao estilo estadunidense. Eles não ganham e entram na justiça, para pressionar a empresa. O presidente Lula, numa entrevista que ele deu à rádio O Povo, que vem a ser a CBN de Fortaleza, criticou essa ação e classificou-a como intromissão. Na verdade, é aquilo que alguns especialistas chamam de laufer, na disputa econômica internacional. O uso da justiça como um instrumento de pressão econômica comercial. Ainda falando do Brasil, mas dessa vez Líbano. O governo brasileiro está numa operação para trazer aqui para o nosso país brasileiros residentes no Líbano e seus familiares. É bom lembrar que Israel está atacando o Líbano, da mesma forma como atacou antes Gaza. É mais uma operação de guerra que, aos olhos de boa parte dos países do mundo, comprova a atitude deplorável do Estado de Israel, que deve ser derrotado, derrotado. Não há outra possibilidade. Bom, já foram feitos quatro voos, no dia 6, 8, 10 e 12 de outubro, e a operação de resgate chama-se Raízes do Cedro. Bom, é importante que todo mundo que tenha familiares no Líbano e que tenha conhecidos no Líbano, mantenha-nos informados sobre o que está acontecendo. Neste contexto, vejam só, uma deputada bolsonarista chamada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, apresentou uma denúncia à Procuradoria-Geral da República para investigar uma possível motivação ideológica contra o bloqueio da compra de blindados israelenses. Nós vamos aqui primeiro repetir uma coisa que não é de menor importância. Não existe absolutamente nenhuma ação humana na sociedade moderna que não tenha alguma motivação ideológica. Isso é uma tolice, ficar questionando a presença de motivações ideológicas. ideológicas, né? Há gente que tem motivações ideológicas do bem e há gente que tem motivações ideológicas do mal. Por exemplo, quando você se recusa a vender armas ou a comprar armas de uma nação que está praticando o genocídio, você está movido por uma das melhores ideologias do mundo. Ou quando você acha que tudo bem aplaudir o genocídio de um povo, você está sendo movido por uma das piores ideologias do mundo. Mas ideologia está presente em todas as partes. O bizarro nesse questionamento é que ele é baseado numa entrevista dada pelo presidente, digo, pelo ministro da defesa, o senhor José Múcio. Olhem só. O senhor José Múcio é ministro da defesa do governo brasileiro. Portanto, foi escolhido pelo presidente Lula. O presidente Lula é um dos maiores críticos do que Israel vem fazendo contra o povo palestino. incluir entre as medidas adotadas pelo governo Lula a interrupção para avaliação melhor das vendas e das compras. E o que faz o ministro da defesa? Ele diz que isso estaria sendo a compra de armamentos em Israel por parte do exército brasileiro, estaria sendo travada por questões ideológicas. com uma tonalidade crítica. No caso, na boca do ministro da defesa, isso apareceu com viés crítico. E, rapidamente, alguém da direita pega essa declaração para tentar desqualificar a corretíssima ação do governo brasileiro. Que, mais uma vez, o presidente Lula e seu assessor de relações internacionais, o companheiro Celso Amorim, estão cobertos de razão. Na mesma entrevista, o ministro da defesa, José Múcio, ele também criticou o fato do Brasil não ter vendido munições à Alemanha, fazendo referência ao fato de que essas munições poderiam ter sido utilizadas pela Ucrânia no ataque à Rússia. Ou seja, o ministro tem uma noção, para ser muito gentil, estritamente mercantil do assunto. Fenícia, como dizia o ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Só que a diplomacia, a política externa de um governo, vai muito além das questões estritamente fenícias. Ou então, outra hipótese, o ministro da defesa defende uma política totalmente diferente daquela que o governo Lula vem implementando. E nesse caso, ele deveria sair do governo. Não é essa, é bom dizer, a opinião do próprio presidente Lula, que reafirmou a sua confiança no ministro. Muito bem. Enquanto isso, outros países, como é o caso da própria Alemanha, vêm mantendo as remessas de armas para Israel. O Olaf Scholz, que é do Partido Social Democrata Alemão, primeiro-ministro da Alemanha, declarou no último dia 10 de outubro que não há fissuras na relação entre Alemanha e Israel. E recentemente, ele inclusive, se encontrou com o Volodymyr Zelensky, que vem a ser o presidente autoproclamado da Ucrânia. Digo autoproclamado, porque já se encerrou o mandato desse cidadão. Mas a imprensa, que é tão loquaz na cobrança de democracia em alguns países, silencia completamente quando se trata de outros. Muito bem. Sigamos adiante. Passemos agora para a Argentina. Na Argentina, o alvo da vez do cavernícola local, o Javier Milley, são os museus. Ele diz que os museus públicos na Argentina não são frequentados. E por isso, é necessário cortar os recursos disponíveis para os museus. Enquanto ele se preocupa com isso, a situação econômica e social na Argentina vem se deteriorando pesadamente. A inflação em agosto era de 237% e a pobreza, 53% da população. Isso, evidentemente, não impede o governo Javier Milley de manter relações carnais com os Estados Unidos. Quem fez essa frase pela primeira vez foi o Menem. E o Javier Milley vai na mesma toada. Ele decidiu integrar, decidiu que as Forças Armadas Argentinas vão integrar as Forças Marítimas Combinadas, que, junto a 46 outros países, tendo um comandante dos Estados Unidos e um subcomandante do Reino Unido, está garantindo o funcionamento das vias comerciais no Oriente Médio. Portanto, a gente tem na nossa fronteira um país que vem se realinhando com os Estados Unidos em todos os terrenos. Muito bem, sigamos adiante. Ainda na Argentina, as universidades seguem em manifestação. Tem uma nova paralisação nacional sendo debatida e talvez seja convocada para o dia 17 de outubro, que vem a ser a quinta-feira. Se ela tiver sido convocada, no dia seguinte a esse programa que entrar no ar, ela irá acontecer. Muito bem, outra questão, outra novidade que vem da Argentina é a decisão da ex-presidenta Cristina Fernandes de Kirchner de lançar-se como candidata à presidência do Partido Justicialista, que vem a ser o nome oficial daquilo que nós conhecemos como peronismo. Nós publicamos no site, na página da Fundação Pseu Abramo, a carta em que a Cristina Fernandes de Kirchner faz uma análise da situação política e entra nesse debate sobre o partido peronista. Passemos agora da Argentina para a Colômbia. No dia 8 de outubro, o presidente colombiano, Gustavo Petro, fez um discurso pedindo a atenção dos colombianos e do povo de todo mundo para o fato de que estaria em curso na Colômbia um golpe de Estado cujo protagonista no momento seria o Conselho Nacional Eleitoral. O Conselho Nacional Eleitoral do país abriu uma investigação contra o presidente Petro por supostamente ele ter extrapolado o limite de financiamento de campanha na eleição presidencial de 2022. Claro que o que eu vou falar agora não tem nada a ver com o pedido de investigação, mas ele foi feito por um juiz ligado ao ex-presidente Álvaro Uribe, um juiz que além disso é acusado de suborno em processos penais. Passemos rapidamente para a Venezuela, mas ainda se referindo ao caso da Colômbia. O vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, o Diosdado Cabelo, ele manifestou apoio ao Petro, dizendo que a Venezuela não se prestará a agir contra a Colômbia. É bom lembrar que o Petro é um dos presidentes latino-americanos que adotou uma posição intermediária no debate sobre reconhecer ou não reconhecer o resultado das eleições da Venezuela. Houve aqueles que de pronto não reconheceram, caso do Milley, houve aqueles que de pronto reconheceram, caso de Cuba, Bolívia, e houve aqueles que aguardaram e seguem aguardando. É o caso da Colômbia. Independente disso, o governo venezuelano saiu à frente, junto também com o governo brasileiro, é bom que se diga, prestando solidariedade ao presidente Petro. Bom, passemos agora para a pátria mexicana. No dia 7 de outubro, a presidenta do México, a Cláudia Chaimbao, deu continuidade à reforma judiciária aprovada no governo Lopes Obrador. Muita atenção para esse debate. Está previsto para o dia 1º de junho de 2025, uma eleição para substituir os juízes da Suprema Corte, membros do Tribunal Eleitoral e metade dos magistrados e juízes distritais. Ou seja, vai se fazer no México, que já se faz parcialmente, pelo menos, nos Estados Unidos. O judiciário, se quer ser poder, tem que ter seu poder emanado do povo e, portanto, tem que ser submetido à eleição. Essa história de chamar o judiciário de poder é um hábito aristocrático, oligárquico, muito típico de alguns países, inclusive na América do Sul. Detalhe, essa reforma no processo judicial mexicano será submetida à própria Suprema Corte. Vamos ver o que vai acontecer. Voltemos agora a nossa atenção aos Estados Unidos. Nós já comentamos aqui em outras edições desse programa que o Elon Musk está em plena campanha a favor do Donald Trump. E o Donald Trump segue atacando os imigrantes. Ele deu entrevistas a uma rádio dizendo que 13 mil imigrantes seriam assassinos e 425 mil pessoas não deveriam estar nos Estados Unidos porque teriam genes ruins. O cara realmente não tem limite. De outro lado, o Obama entrou na campanha da Kamala Harris e a própria Kamala Harris numa entrevista fez as seguintes afirmações sobre a situação internacional. Disse que o Irã é o principal adversário dos Estados Unidos e que será uma prioridade dela impedir que o Irã adquira armas nucleares. Disse que os Estados Unidos devem manter um canal militar aberto com a China que seria preciso vencer a competição do século XXI com a China mas sem ter um confronto direto com a China. Disse também Kamala Harris que qualquer negociação de paz com a Rússia tem que envolver a Ucrânia e que a adesão da Ucrânia à OTAN será decidida em momento oportuno. Aí está uma das diferenças em termos de política internacional entre a Kamala Harris e o Donald Trump como cada um pretende lidar com a Rússia. O Trump de certa maneira quer repetir com sinal trocado o que fez o Kiss gerir o Nixon nos anos 70 ou seja se aproximar da Rússia para enfrentar a China. Ainda sobre Kamala Harris falemos da posição dela sobre Israel. Ela vem por razões eleitorais fazendo encontros com representantes da comunidade árabe e muçulmana nos Estados Unidos mas ao mesmo tempo vem endossando o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel. Essa tática nos permite prever que no governo ela fará o mesmo que Biden vem fazendo ou seja dar suporte para as ações criminosas de Israel. Donald Trump não fará diferente. nessa questão de Israel as duas bandas da classe dominante estadunidense parecem pelo menos olhando de longe 100% unificadas. Ainda nos Estados Unidos temos a novidade furacões. Para quem acha que fake news distorções negacionismo é um assunto só de outros países nos Estados Unidos há um festival um verdadeiro furacão de negacionismo e fake news dessa vez envolvendo o tema dos furacões. A campanha de Donald Trump tem feito ataques pesadíssimos ao governo Biden dizendo que o governo Biden teria desviado recursos da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências para abrigar imigrantes ilegais que o governo Biden não estaria nem mesmo dando suporte para os governadores republicanos dos estados afetados que o socorro governamental estaria ausente e há inclusive publicações de republicanos trumpistas nas redes sociais afirmando que os furacões seriam obra dos democratas que o governo Biden estaria secretamente controlando o clima e portanto os furacões Helene e Milton foram enviados a Flórida por Biden e Kamala Harris né o Elon Musk vem repercutindo algumas dessas afirmações nas suas redes sociais ou seja esses caras são mentirosos criminosos num nível que nem o Goebbels sonharia muito bem vamos adiante vamos para a Europa na Alemanha houve uma renúncia importante o secretário geral do partido social democrata alemão Kevin Kuhner ele renunciou ao cargo de secretário geral no dia 7 de outubro ele alegou problemas de saúde mas evidentemente isso faz parte da crise que o SPD vive acerca do seu futuro imediato né outros líderes do partido também renunciaram depois do fracasso eleitoral do SPD em Brandemburgo e foi escolhido para substituir o Kuhner o Matias Mirsch né que é vice-líder da bancada do SPD no parlamento não se deve esperar que essas mudanças no SPD alterem no essencial a política daquele partido de que há muitos anos e há muitas décadas se encaixa num setor social-democrata bastante conservador nos padrões europeus e obviamente para os nossos padrões também vale a pena destacar que o pano de fundo dessa situação toda é a economia da Alemanha nós publicamos no site da fundação PCU Abramo um artigo do Flávio Aguiar companheiro nosso que está em Berlim acerca desse tema em que ele mostra que a economia do país a economia da Alemanha está encolhendo que há empresas alemães sendo vendidas para empresas de outros países e que mesmo ícones da economia alemã como a Volkswagen e a Mercedes-Benz estão claudicando pesadamente esse é o pano de fundo e esse pano de fundo tem a ver com as dinâmicas gerais da economia capitalista mas tem a ver também com a guerra guerra para a qual a Alemanha foi empurrada pelos Estados Unidos ainda na Europa falemos da França a nova frente popular que tem a maior bancada na Assembleia Francesa mas que foi excluída do governo apesar de ter sido a mais votada propôs uma moção de censura contra o novo primeiro-ministro Michel Barnier que vem do quarto partido mais votado e o que aconteceu a moção de censura recebeu o apoio de 197 deputados e deputadas precisaria de 289 para ser aprovada portanto precisaria de mais ou menos uns 91, 92 votos a mais a nova frente popular sabia que seria esse o resultado mas fez questão de votar a moção de desconfiança para primeiro confirmar o seu tamanho na Assembleia 197 votos é isoladamente a maior força e também porque isso demonstraria que este governo de fato é sustentado pela extrema direita a extrema direita votou contra a moção de desconfiança eles já tinham dito que fariam isso pelo menos no início do mandato embora possam vir tomar posição mais à frente de outra maneira esse governo Barnier não nega a que veio colocou em primeiro lugar na sua plataforma de ação a austeridade fiscal o projeto de orçamento que eles apresentaram no dia 10 de outubro dedica uma quantia felomelau para a dívida financeira francesa falemos rapidamente do que está acontecendo no Reino Unido uma boa notícia que o pessoal do nosso partido que mora lá pode confirmar se é totalmente boa notícia ou se tem senões o governo trabalhista britânico enviou ao parlamento no dia 10 de outubro um projeto de reforma trabalhista que visa devolver alguns direitos que foram retirados da classe trabalhadora inglesa ao longo de 25 anos de precarização detalhe uma parte desses 25 anos foi sob governo trabalhista vamos lembrar que o Tony Blair o Poodle Tony Blair deu continuidade às políticas neoliberais da Margaret Thatcher ainda na Rússia mas já com um bom pé na Ásia na Eurásia a Rússia anunciou que está atualizando seu protocolo nuclear em resumo caso um país não nuclear ataque seu país com apoio de um estado nuclear a Rússia passará a ver essa agressão como uma agressão conjunta e portanto a Rússia passaria a ter o direito segundo ela própria de responder com armas nucleares isso é um recado na verdade porque vários países europeus integrantes da OTAN estão autorizando que a Ucrânia utilize armas desses países para atacar a Rússia portanto uma situação bastante tensa desse ponto de vista vale a pena falar aqui também de o lado B o lado B ou um dos lados B é que o parlamento russo está neste momento debatendo uma lei para proibir a defesa de uma vida sem filhos e estabelecendo multas para aqueles que fazem propaganda LGBT para aqueles que fazem qualquer propaganda que passe por cima do que eles chamam de valores tradicionais russos na verdade na verdade o governo Putin é um governo muito conservador por exemplo as escolas desde 2023 incorporaram aulas sobre família no seu currículo e há inclusive parlamentares que chegaram a propor multas para casais que não tenham filhos veja uma coisa é você ter apoio financeiro estatal para casais que queiram ter vários filhos outra coisa é você multar aqueles que não queiram ter nós estamos entrando num terreno extremamente conservador isso não surpreende ninguém que acompanha a política do governo russo é um governo que ao mesmo tempo que se opõe à hegemonia estadunidense no mundo é também um dos baluartes das posições mais conservadoras e em vários casos reacionárias em temas como por exemplo a família muito bem ainda sobre a Europa mas falando da União Europeia como um todo eles estão à voltas com o que fazer para reduzir a venda de veículos elétricos chineses eles já sobretaxaram esses veículos mas isso não resolveu o problema porque a China é extremamente competitiva nessa área eles tem como contornar as barreiras tarifárias tem alta competitividade e o problema de fundo é que a Europa está sendo ultrapassada num terreno que ela achava que tinha liderança e é curioso que na época em que ela tinha liderança ela questionava todo e qualquer tipo de barreira como protecionismo reacionário abjeto e agora que eles estão com dificuldades eles mesmos adotam esse tipo de barreira bom vamos dar a Europa para o Oriente Médio né situação continua extremamente tensa no dia 7 de outubro completou um ano da chamada operação tempestade Al-Aqsa que é como foi chamada a incursão palestina em território controlado por Israel realizada no dia 7 de outubro de 2023 né o ministro das relações exteriores do Irã Abbas Araq soltou um comunicado muito duro contra o que ele chama de regime missionista e de extrema direita de Israel né e o mesmo Araq em conversa com o chanceler egípcio disse que o Irã não quer o conflito mas vai responder a qualquer ação israelense contra seu país e como vocês sabem Israel tem adotado a política de atacar quando ele recebe uma resposta proporcional ao ataque ele disse que foi atacado e dobra o ataque e assim há uma certa inclusive dúvida sobre o que é que Israel fará se é que já não fez nesse momento que nós estamos falando e nós é que não sabemos se é que não fará nos próximos dois dias é contra o Irã e contra outros países que Israel considera inimigos né recentemente o presidente iraniano se encontrou com Vladimir Putin isso foi no dia 11 de outubro mantiveram um encontro bilateral no Turcomenistão exatamente para tratar da escalada de tensões no Oriente Médio os dois países assinaram um acordo de parceria estratégica e vem se aproximando cada vez mais Irã e Rússia e no mesmo dia 11 de outubro os Estados Unidos impuseram sanções a companhias e navios que estejam negociando petróleo iraniano e por que essas sanções porque o Irã lançou mísseis contra Israel mas por que o Irã lançou mísseis contra Israel porque Israel atacou anteriormente ou seja os Estados Unidos protegem Israel e consideram que os demais países tem que apanhar calados não podem reagir não podem se defender ainda sobre o mesmo tema mas falando de outro país no Iraque uma organização paramilitar chamada resistência iraquiana kataib que é também chamada de resbolá iraquiano vem avisando que atacará alvos bases e pontos de interesse de Israel e dos Estados Unidos no Iraque e na região caso Israel utilize o espaço aéreo do país aliás por falar de espaço aéreo Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos e Catar informaram que não vão permitir que Israel sobrevoie o seu espaço aéreo para atacar o Irã frente a toda essa situação o conselho de segurança da ONU se reuniu no dia 9 de outubro para debater a crise humanitária em Gaza e vejam só a embaixadora dos Estados Unidos disse que Israel precisava tomar medidas urgentes para enfrentar as condições catastróficas no local eles estão tomando eles estão matando cada vez mais gente essas são as medidas urgentes que eles estão tomando com o apoio dos Estados Unidos em Gaza por exemplo os ataques na região norte da faixa de Gaza vem se intensificando e o jornal Aretz que é um jornal israelense muito importante revelou que Netanyahu o primeiro ministro de Israel pretende manter o exército de Israel em Gaza depois que o conflito terminar quando o conflito terminar se o conflito terminar e o objetivo é fazer uma colonização israelense no local essa posição ela é defendida por muitos ministros muitos parlamentares de Israel e obviamente ela é rejeitada tanto pela ONU quanto por grande parte dos países do mundo o fato é que esses ataques que Israel vem fazendo nesse momento tem encurralado uma grande quantidade de refugiados palestinos em Jabalia que é um campo de refugiados que fica no norte da faixa ainda sobre a região no Líbano as forças militares israelenses continuam atacando sempre dizendo que estão fazendo operações limitadas e localizadas O detalhe é que entre essas operações limitadas e localizadas está o ataque à base da ONU a ONU tem capacetes azuis uma força interina da ONU chamada Unifil que atua no Líbano e um posto da Unifil foi atacado várias vezes tiros contra a torre de observação tiros contra veículos sistemas de comunicação sistemas de iluminação estações de transmissão e mais recentemente um tanque se chocou contra o portão da base que foi invadido por soldados israelenses evidentemente o objetivo de Israel é que não haja testemunhas para o que Israel está fazendo no Líbano esses mesmos ataques ou similares foram feitos na faixa de Gaza e o fato é que a coisa ficou tão incômoda que mesmo figuras insuspeitas como Emmanuel Macron disseram que assim não dá e no próprio dia 11 de outubro afirmaram que é preciso acabar com as exportações de armas para Israel os Estados Unidos inclusive soltaram uma nota de solidariedade a Unifil mas o fato é que a posição do Benjamin Netanyahu exposta no dia 13 de outubro domingo passado foi que o secretário-geral da ONU António Guterres deve ordenar a saída da Unifil das zonas de combate portanto se trata de ataques deliberados e é uma coisa bastante bizarra que um país integrante da ONU ataque forças capacetes azuis da própria ONU num terceiro país onde ele está desencadeando uma operação militar isso fala muito insistimos sobre a natureza do governo israelense em Israel mesmo continuam os conflitos internos porque uma parte da população de Israel apoia integral ou quase integralmente as posições do governo Benjamin Netanyahu enquanto outra parte se opõe ferozmente a ele inclusive porque entre outros motivos essa política está tornando impossível resgatar os réfens o fato é que os israelenses de um setor ou de outro já sabem que a sua segurança não existe mais uma vez que Israel está aprofundando o clima de guerra na região e um dos desdobramentos disso é o crescimento da saída muita gente está saindo de Israel muitos israelenses tem dupla nacionalidade e estão voltando aos seus países de origem ou estão migrando para terceiros países o fato é que o governo israelense não quer cessar fogo o governo israelense quer aprofundar o conflito muito bem e uma prova extra disso que eu acabei de falar é que um canal de TV israelense divulgou uma lista de pessoas que seriam possíveis ataques alvos perdão de ataques israelenses é uma coisa inacreditável um estado terrorista ele lista as pessoas que serão alvo de ataques de israel e entre os listados está o grande ayatollah xiita do iraque um cidadão chamado ali al-sistani que trabalhou junto as autoridades dos estados unidos para organizar a transição pós queda do saddam hussein os estados unidos tiveram que através de sua embaixadora no iraque expressar solidariedade al-sistani e refutarem qualquer sugestão de torná-lo um alvo de ataques eu sugiro que eles aloquem o embaixador sem pager sem walk talk na embaixada dos estados unidos talvez aí israel não ataque bom vale a pena citar aqui um efeito colateral dos ataques de israel contra a gaza que é a contaminação por amianto amianto é um componente de estruturas usadas na construção civil que quando é utilizado em condições adequadas não provoca muitos danos mas quando é utilizado abalado pode provocar e é isso que está acontecendo o efeito cancerígeno do amianto se acrescenta a tantos males que a população de gás está sofrendo porque o bombardeio nas construções liberou as partículas de amianto isso já ocorreu por exemplo em nova iorque depois do ataque às torres a contabilizada uma quantidade muito expressiva mais de 4.300 pessoas morreram nos estados unidos de doenças relacionadas a intoxicação por amianto ou seja morreu por conta de intoxicação mais ou menos o dobro dos que morreram no próprio atentado o que levaria o número de mortos se houver alguma proporção no caso de Gaza a números brutais bom saiamos do oriente médio falemos rapidamente da África dois casos Tunísia Tunísia realizou eleições no dia 7 de outubro o atual presidente foi reeleito com 90% dos votos acontece que só participaram da eleição 28% dos eleitores porque dos 17 candidatos que se inscreveram somente 15 tiveram a sua candidatura autorizada e por conta disso a maior parte decidiu boicotar as eleições deste ano enquanto isso no Sudão a situação é muito dramática existe uma guerra civil que começou em abril de 2023 já morreram mais de 20 mil pessoas se deslocaram de onde viviam para outros locais para fugir da guerra mais de 10 milhões e o fato é que a situação está também muito muito pesada vamos agora para as Coreias na Ásia a Assembleia Popular Suprema que é um órgão legislativo da Coreia do Norte adotou uma nova constituição que aponta a Coreia do Sul como uma nação hostil e isso é acompanhado nessa nação hostil de uma série de mudanças também desde 2022 assumiu a presidência da Coreia do Sul o Yon Suk Yeol que vem a ser um cidadão de centro-direita que adotou uma política de hostilidades crescentes contra o Norte que incluem a recepção festiva de um submarino nuclear dos Estados Unidos portanto a situação na península coreana está escalando e no Japão por sua vez o primeiro ministro japonês o Shigeru Ishiba dissolveu o parlamento no dia 9 de outubro e convocou eleições antecipadas obviamente com o objetivo de ampliar a sua base eleitoral lembrando que aqui a gente também tem um governo que está falando em aumentar os gastos com a defesa quando você vê um governo de direita falando em aumentar gastos com a defesa é porque ele está querendo reunir elementos para fazer agressão enquanto ocorre isso na península coreana enquanto ocorre isso no Japão na China o governo chinês anunciou um pacote de estímulo à economia o anúncio foi feito no sábado dia 12 o objetivo é emissão de dívida pública para combater a desaceleração econômica ajudar governos locais ajudar pessoas de baixa renda ajudar o mercado imobiliário etc a bagatela de 1,83 trilhões de dólares está sendo liberada para esse objetivo e isso vem acompanhado de cortes na taxa de juros e aumento na liquidez para os bancos tudo isso motivado pela apreensão causada pela desaceleração econômica porque o objetivo é crescer 5% nós não estamos falando de um crescimento de 0 1 não 5% muito bem já chegando finalmente depois vocês vão assistir as duas entrevistas a sobre o Peru e a sobre México barra América Latina vale a pena lembrar que no dia 7 de outubro a Alemanha oficializou a sua adesão a aliança global contra a fome e a pobreza que é uma iniciativa do governo brasileiro durante esse momento em que o governo brasileiro preside o G20 é um tema que o governo brasileiro vem insistindo bastante e também vale a pena referir fazer uma referência aqui ao fato de que de 22 a 24 de outubro reúne-se a cúpula dos BRICS em Kazan na Rússia e um dos temas da cúpula dos BRICS desse ano vai ser a redução da dependência ao dólar e o fortalecimento de alternativas ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial paramos por aqui o nosso panorama fique então com as duas entrevistas que vem a seguir Olá gente eu sou Mônica Valente sou diretora de Finanças e Planejamento da Fundação Perseu Abramo e também como membro do Diretório Nacional do PT sou a secretária executiva do Foro de São Paulo trabalho há muitos anos nesse tema internacional para o nosso partido e hoje eu venho aqui contar algumas novidades do cenário internacional mais recentes de 26 a 28 de setembro de 2024 faz apenas alguns dias se realizou a 28ª edição do Seminário Internacional do PT do México Partido do Trabalho do México é um partido de esquerda muito tradicional no México e a todos os anos eles fazem um grande seminário internacional é muito interessante esse seminário porque vem representações de partidos políticos de movimentos intelectuais do mundo todo e se fazem uma série de conferências uma série de exposições muito interessante já é tradicional esse seminário do Partido do Trabalho do México o nosso partido o PT a Fundação Perseu Abramo outras fundações partidárias do mundo todo são convidadas e foi um evento bastante interessante nós tivemos lá a presença do Inácio Ramonet que é um cientista político e jornalista todos muita gente conhece do Le Monde Diplomatique é um jornalista uma pessoa de esquerda estava lá também o Atilio Boron que é um argentino cientista político dos brasileiros estava lá como celebridade o nosso querido Frei Beto que muita gente conhece aqui também fez uma exposição como eles dizem uma conferência magistral e de todas as conferências as exposições eu estava lá acompanhando em nome do nosso partido e da nossa fundação eu identifico três grandes temas três grandes preocupações da esquerda mundial a primeira sem dúvida nenhuma é o tema da guerra muito preocupante não só a guerra da Ucrânia que já tem bastante tempo e nenhuma solução de negociação à vista embora agora a principal novidade no tema da guerra da Ucrânia uma novidade mundial é a iniciativa do governo do nosso governo do governo do presidente Lula e do governo chinês do presidente Xi Jinping de uma proposta de uma proposta de um caminho para a construção da paz ali com relação a esse cenário da guerra na Ucrânia é a única proposta que existe no mundo é viável porque ela leva em consideração as duas partes envolvidas e é uma proposta a qual já aderiu já tinha aderido o governo da África do Sul que também é um governo progressista mas durante a Assembleia Geral da ONU que foi também nessa mesma semana em setembro muitos outros países aderiram a essa proposta que é a construção de um caminho para a paz na guerra da Ucrânia essa foi a novidade que apareceu também lá no seminário do PT do México mas uma preocupação muito forte principalmente dos europeus porque é uma guerra que não aponta não tem nenhuma solução à vista e pelo contrário vem escalando o outro tema é o genocídio na Palestina cometido pelo que está sendo cometido pelo governo Netanyahu atual governo de Israel que expandiu para o Líbano inclusive nós estávamos lá quando começaram os ataques ao resbolar no Líbano ou seja uma expansão da guerra perpetrada pelo governo Netanyahu de Israel uma grande grande preocupação e uma angústia muito grande porque nem a ONU nem a nenhum outro organismo multilateral está conseguindo deter esse que no século XXI já é um dos maiores genocídios cometidos contra uma população essa foi uma preocupação bastante grande expressa em várias conferências durante o seminário a segunda preocupação é o tema da democracia porque avança a extrema direita em todo o mundo a partir de disputas eleitorais mas não somente principalmente através de redes sociais um ecossistema de fake news que buscam interferir nos processos democráticos dos povos e dos países também uma outra preocupação muitas análises sobre isso e o terceiro tema de grande preocupação lá no seminário é o tema ambiental que ameaça a terra o nosso planeta e ameaça a humanidade então foi bastante denso esse seminário na sua 28ª edição vocês podem acompanhar as exposições os textos que foram lá mencionados através do site seminariointernacional pt.com vai aparecer o letreiro para quem tiver interesse de acompanhar de ler todo esse material do seminário internacional do partido do trabalho do México que se realizou 26, 27 e 28 de setembro na cidade do México no dia seguinte como já é tradicional nós sempre fazemos uma reunião do grupo de trabalho do foro de São Paulo que é o grupo executivo do foro de São Paulo composto por alguns partidos que dirigem na prática o foro de São Paulo e a gente fez lá uma análise específica da América Latina bastante preocupante porque nós tivemos um processo de retomada de governos progressistas e governos de esquerda a partir de mobilizações e lutas de resistência dos povos em todos os nossos países mas vivemos hoje uma contra-ofensiva brutal seja a partir de vitórias eleitorais trágicas para os nossos povos como é o caso da Argentina e trágica para o povo argentino vocês devem estar acompanhando o governo do Millet no governo do Millet a pobreza na Argentina já atingiu 58% em menos de vai completar um ano de governo de governo agora em dezembro mas também a gente pode perceber essa contra-ofensiva a qual eu me refiro muito forte seja em países governados pelo centro liberal ou centro-direita é o caso do Equador que militarizou toda a segurança pública inclusive agora o atual presidente Daniel Novoa ele mandou para a Assembleia Nacional uma proposta de autorização de implantação de bases militares estrangeiras no território equatoriano um tema que a Constituição equatoriana não permite então ele quer mudar a Constituição equatoriana justamente para nesse processo permitir bases militares estrangeiras leia-se estadunidenses a Colômbia por exemplo embora o governo seja um governo progressista e de esquerda do presidente Gustavo Petro já tem muitas bases militares estadunidenses desde períodos anteriores e que o governo do presidente Petro obviamente tem muita dificuldade de tirá-las né de lá isso é um processo longo de luta que a Colômbia o povo colombiano vai ter que implementar mas você tem essa militarização do governo do território equatoriano proposto pelo presidente pelo atual presidente você tem na Colômbia inclusive nos últimos dias cresce uma tentativa de golpe como a gente costuma dizer um golpe suave que não é suave né mas para vocês terem uma ideia do que está acontecendo na Colômbia que dois anos depois da eleição há um questionamento por parte de personalidades políticas junto ao Conselho Nacional Eleitoral da Colômbia questionando a eleição do presidente Gustavo Petro dois anos depois quando a lei diz que esse questionamento ele só pode ser feito nos 30 dias seguintes a eleição antes da posse evidentemente e ontem o pleno do Conselho Nacional Eleitoral ontem dia 8 de outubro autorizou ou abriu um processo de investigação sobre financiamento da campanha do presidente Gustavo Petro dois anos depois das eleições ou seja é uma tentativa de golpe como a gente já viu em vários dos nossos países alguns mais militarizados e policiais como foi o caso da Bolívia em 2019 outros menos como foi aqui o golpe contra a presidenta Dilma em 2016 foi um golpe parlamentar e midiático mas isso está acontecendo na Colômbia o tema da Venezuela sempre é um tema que nos preocupa o grupo de trabalho o Foro de São Paulo tem uma opinião que nós devemos respeitar a institucionalidade venezuelana prevista na constituição deles e a autodeterminação do povo venezuelano nós não devemos transformar o tema das eleições venezuelanas em um tema extra nacional nós também como brasileiros e brasileiras não gostaríamos caso tivesse outros países tivessem dado espaço para o ex-presidente Bolsonaro manter aquela aquela falácia dele de que tinha havido fraude aqui nas eleições de 2022 a história do código fonte etc mas de qualquer maneira o quadro latino-americano é um quadro complexo ou seja nós tivemos uma primeira onda progressista e de esquerda alguns em alguns países nós perdemos eleições mas na maioria deles nós fomos tirados dessa primeira onda progressista por meio de golpes sejam mediáticos parlamentares golpes militares propriamente dito no caso da Bolívia retomamos esses governos porque o povo lutou os movimentos os partidos políticos resistiram a volta do modelo neoliberal proposto sempre pela centro-direita e extrema-direita conquistamos muitos governos nesse último período mas seguimos vivendo uma contra-ofensiva brutal lógico isso tem a ver com a crise do capitalismo mundial que desde 2008 não se não se resolve e que portanto as saídas encontradas pelo sistema financeiro internacional pelas transnacionais ou são saídas de guerra que sempre a humanidade assistiu esse processo na guerra a lucro de alguns setores importantes econômicos e industriais ou por meio no caso latino-americano da tentativa do chamado imperialismo de manter o nosso território como seu pátio traseiro como sempre eles nos trataram por quê? porque aqui tem quase 600 milhões de habitantes então é um mercado potencial bastante relevante no mundo mas também e principalmente pelas reservas naturais de minerais críticos de água de uma série de outros recursos naturais que nós temos aqui na nossa região em abundância então o grupo de trabalho definiu algumas tarefas para o próximo período como por exemplo uma comemoração o início da comemoração dos 20 anos de derrota da Alca que era aquela área de livre comércio que os americanos queriam implementar aqui que nós derrotamos em 2005 um curso de formação sobre o consenso de nossa América depois eu vou comentar aqui no Janela Internacional um pouco sobre esse curso em outra oportunidade e também a outra atividade é um seminário conjunto com os europeus com o partido da esquerda europeia que tem uma relação bastante forte com o foro de São Paulo e finalmente a posse da presidenta do México Cláudia Schembaum foi bom todos acompanharam foi uma vitória espetacular no dia 2 de junho da presidenta Cláudia Schembaum ela ganhou com quase 60% dos votos aquela eleição sucedendo ao presidente Andrés Manuel Lopes Obrador AMLO como eles chamam lá e além da vitória na eleição presidencial eles tiveram uma grande vitória parlamentar a coalizão que elegeu a presidenta que apoiava a presidenta Cláudia coalizão do seu partido Morena do PT do México esse que teve o seminário nos dias anteriores que eu mencionei e o partido Verde os Verdes fizeram uma coalizão e conseguiram na Câmara de Deputados conseguiram maioria de dois terços o que é uma maioria qualificada que os permite fazer reformas constitucionais como aqui no Brasil e também no Senado eles quase chegaram a dois terços na eleição e depois quando o Senado tomou posse houve a adesão de senadores de outros partidos que não estavam naquela coalizão original mas que fazem parte da base do governo lá tem uma coisa interessante que é a posse dos deputados e senadores ela é feita antes um mês antes mais ou menos da posse da presidência então a Câmara e o Senado tomaram posse e já aprovaram uma reforma do judiciário do poder judicial mexicano e conseguiram aprovar então em síntese o poder judiciário mexicano é muito questionado pela população muito é considerado um poder muito corrompido não é imune à corrupção no caso mexicano há uma queixa muito grande as coisas os processos de investigação ou em defesa do povo eles demoram muitíssimo um exemplo disso é o que aconteceu há 10 anos atrás que 43 estudantes de ensino médio normalistas que faziam um curso normal foram assassinados em Ayotzinapa que é uma região mexicana foram 43 estudantes isso já faz 10 anos e até hoje essa investigação não chegou aos mandantes nem a quem a quem cometeu esses assassinatos há uma forte suspeita de narcotráfico e milícias ligadas ao narcotráfico mas o poder judicial até agora não deu não investigou não deu o seu parecer sobre isso inclusive nos dias que estávamos lá no dia 28 27 se não me engano de setembro houve uma grande marcha popular pela apuração e investigação desse caso de assassinato dos estudantes mais de qualquer então exatamente talvez até também por isso houve essa proposta de reforma judicial fazendo com que a partir agora vai ser regulamentada a partir de agora o poder judicial os juízes também serão eleitos juízes e procuradores é um pouco parecido com o sistema norte-americano onde os procuradores também são eleitos e essa reforma obviamente ela é polêmica porque ela desestabiliza um setor da elite mexicana e vinculado a elites de outros países evidentemente então há uma oposição mas eles eles aprovaram a coalizão da presidenta a Cláudia conseguiu aprovar com folga a reforma judicial e agora ela vai ser regulamentada pela câmara e pelo senado evidentemente no processo de reforma de discussão da reforma houve uma manifestação da embaixadora estadunidense norte-americana no México dizendo que não era uma boa essa reforma como se alguém tivesse perguntado para ela que uma estadunidense uma norte-americana embaixadora eles não tem nada a ver com isso quem decide é o povo mexicano os deputados e deputadas enfim isso é uma decisão soberana de cada um dos estados nós não ficamos dando palpite nem os mexicanos em como é o processo eleitoral estadunidense o sistema judiciário deles etc e tal mas isso mostra a vamos dizer assim a preocupação entre aspas do governo estadunidense eu diria do imperialismo com as questões internas e os caminhos que os nossos povos autonomamente e soberanamente vão escolhendo aliás só um para mencionar um outro exemplo dessa tentativa de intromissão nos assuntos internos dos nossos países vocês todos sabem o governo brasileiro junto ao governo chinês vem conversando negociando a integração do Brasil a nova rota da seda isso é um processo de negociação como com a União Europeia Mercosul União Europeia e outros processos esse é um debate que nosso governo está fazendo um processo e que o governo brasileiro vai tomar sua decisão de acordo com o desenrolar desse processo de negociação mas recentemente há uns dois meses atrás a general Laura Richardson que é a chefa do comando sul que é um comando militar estadunidense que supostamente toma conta aqui do Atlântico Sul ela deu uma declaração também aqui no Brasil dizendo que não achava uma boa o Brasil integrar a nova rota da seda como se alguém tivesse perguntado para ela também não perguntamos não nos interessa a opinião nem dela nem de nenhum outro país mas isso aconteceu também no México em relação a reforma judicial mas isso está em curso e no dia 1º de outubro para terminar esse nosso papo aqui foi a posse da presidenta Cláudia Sheinbaum ela toma posse no Congresso Nacional pela manhã faz um discurso muito lindo muito mesmo eu recomendo que vocês busquem na internet o seu discurso de posse no Congresso como também o discurso que ela faz no período da tarde na posse popular lá numa das principais praças que se chama Zócalo que é a praça do Palácio Nacional onde fica a sede do governo do governo nacional onde inclusive a residência oficial do presidente da república agora da presidenta da república Cláudia Sheinbaum teve essa festa essa posse popular e foi muito bonita e muito simbólica porque a presidenta ela fez questão de convidar para o palco principal 70 mulheres representando as 70 etnias que compõem a nacionalidade mexicana cada uma delas com a roupa típica da sua etnia então indígenas afrodescendentes enfim que compõem a nacionalidade mexicana estavam com ela no palco há uma celebração eu não sei se é uma celebração religiosa mas é uma celebração mística melhor dizendo que é feita por essas 70 mulheres um pouco que abençoando e celebrando a posse desejando sorte a presidenta Cláudia Sheinbaum e o discurso dela um discurso muito bom ela buscou fazer a mesma coisa que fez o presidente Andrés Manuel Lopes Obrador há seis anos atrás quando ele toma a posse que é mencionar ou comentar o falado sem compromissos do governo dela para os próximos seis anos lá o mandato presidencial ele dura seis anos e não há reeleição então ela fala sobre esses sem compromissos do governo dela assim como o Lopes Obrador fez há seis anos atrás em 2018 e vai comentando como ela pretende implementar esses sem compromissos foi muito linda e eu termino esse nosso bate-papo aqui mencionando uma frase dela da presidenta Cláudia Sheinbaum que é a marca da campanha e mesmo da posse ela diz assim é tempo de mulheres e não há volta atrás ou seja é tempo das mulheres e não há volta atrás com isso eu me despeço espero que na próxima janela internacional no próximo programa aqui a gente possa tratar de outros assuntos internacionais um abraço a todos e todas muito bom meus dias meu nome é Nilo Mesa sou economista peruano e desde há um tempo residindo em São Paulo fazendo trabalhos de investigação sobre a realidade peruana e sobre a situação latino-americana peru esta ocasião vou referirme a a situação do peru depois da morte do senhor Alberto Fujimori que como vocês recordarão há governado durante 10 anos nos anos 90 e depois de sua morte o peru ainda o recorda em que momento em que circunstância do país Fujimori um homem desconocido relativamente para o país sobre todo no mundo político se faz do governo em 1990 estava terminando uma década de os 80 que no peru chamamos a década perdida por que era a década perdida porque Sendero Luminoso estava praticamente diezmando a paz no peru e durante dez anos nos governos do senhor Fernando de la Bunde e o governo do senhor Alan García no seu primeiro governo Sendero Luminoso fez uma grande destruição na infraestrutura sobre todo eléctrica e algumas edificações que tinha o peru emblemáticas então essa década estuvo signada por a presença de Sendero Luminoso e as acções terroristas que não pudieron controlar nem o governo do senhor Fernando de la Unde Terri nem o governo do senhor Alan García no seu primeiro governo o outro elemento que caracteriza a década do 80 é a crise económica que com factores internos e factores externos determinaram que a pobreza a recesão a desigualdade cresceram em Perú e a economia por tanto estava em uma situação muito difícil muito complicada que era necessário a todas as luzes seu cambio e ver como se poderia arreglar essa situação essa era a década 80 que precede a a asunção de Alberto Fujimori ao governo em 1990 quando Alberto Fujimori faz sua aparição na política sua campanha política obviamente resultou sendo um pouco fácil porque era muito fácil dizer o que havia passado nos anos 80 criticar os governos de Fernando de Launde e Alan García por sua gestão na economia e criticar obviamente e condenar as acções de Sendero Luminoso e o que havia ofrecido então Alberto Fujimori durante sua campaña era acabar com o terrorismo de Sendero Luminoso e rescatar a economia para o desenvolvimento nacional eram dois elementos de um discurso político em campanha que eram contundentes ou seja todo o país queria que se que acabe o terrorismo e todo o país queria que a economia vuelva a reactivarse generar empleo generar riqueza etc que até o ascenso de Fujimori ao governo foi relativamente fácil porque o argumento o tinha na década perdida dos 80 em que os presidentes Belão de Terri e Alan García non hicieron muito para detener o terrorismo e tampouco hicieron o necessário para reactivar a economia ou mantener uma economia sana entón 1990 o processo eleitoral se produce con dois e três candidatos además de outros pequenos candidatos em 1990 os primeiros os que eram candidatos que contavam com preferências eleitorais em Perú eram três e um de eles era o laureado escritor Mario Vargas Llosa nada menos o premio Nobel que havia logrado aglutinar a toda a derecha e a ultra derecha em sua candidatura era um candidato de polendas tinha um discurso muito exclusivo e muito contundente sobre as propostas que estava fazendo durante a campanha e entre as coisas que dizia Vargas Llosa era privatizar todo o que tinha o Estado sob as suas mãos é dizer privatizar todas as empresas públicas porque as empresas públicas segundo Vargas Llosa não serviam em uma economia de mercado que mais ofrecia Vargas Llosa Vargas Llosa ofrecia reducir o Estado a sua mínima expressão de tal forma que não interfiria na economia de mercado que era sua predica ele venia a defender a economia de mercado a libertade de empresa e o Estado era um problema para uma economia de mercado então eram dois pilares de a campanha política de Vargas Llosa ofrecendo privatizar tudo e ofrecendo achicar o Estado até um nível em que o gasto que producía o Estado era mínimo e se podia resolver o problema fiscal do o Fugimori fazia uma campanha de críticas só de críticas e sem propostas esta era uma actitude deliberada de Alberto Fugimori não é que não tivesse propostas senão que para ele não era oportuno soltá-las não havia que soltar propostas o importante para Fugimori em sua campanha era criticar a década de 80 criticar os governos de Fernando de Laúm de Terry e criticar o governo de Alan García que foi um desastre no manejo econômico então criticar isso era suficiente porque o povo esperava essa actitude de um candidato não podia passasse por água tibia no que haviam feito os presidentes que governaram na década de 80 e outra coisa que prometia Fujimori é algo que esperaba a población era que ia desterrar liquidar o terrorismo de Sendero Luminoso e também era muito aplaudida por a población mientras o terceiro candidato que tinha algum nível de preferências no 90 era un senhor Alba Castro representação da APRA que recién concluiu seu período com Alan García estava heredando ao candidato uma economia totalmente destrozada e um candidato que apenas podia falar de alguma proposta porque as propostas do APRA em 1990 perdieron totalmente credibilidade e confianza então então sem embargo o APRA tinha uma maquinaria electoral que qualquer outro partido não tinha tinha um partido político com militantes muito coajados que podiam responder ao reto de correr nessa campanha tan adversa por o passado inmediato que tinha com o governo de Alan García e frente a candidatos de do tamanho de Vargas Yosa que não era pouca coisa não somente sua prestigio personal não somente sua capacidade oratoria e de discurso não somente isso senão a millonaria campanha que tinha detrás dele porque não se estava enfrentando só a Vargas Yosa em persona senão se estava enfrentando a um poder econômico que estava detrás de Vargas Yosa e que tinha Fujimori Fujimori tinha uma intuição animal no terreno político o político geralmente é intuitivo muitas vezes Muitas esta característica era a de Fujimori ser intuitivo casi percibir e oler o que está pasando com a gente Vargas Yosa era muito elaborado era um tipo muito exquisito em seus discursos e quando estava a gente e eram reuniones multitudinarias a gente estava encantilada por a forma como falava Vargas Yosa mientras que Fujimori falava com dificuldade era um era um peruano com ascendencia japonesa e com muita cultura japonesa que impedia falar com uma forma e uns tonos que o povo peruano esperava de um candidato mas não ter um verbo não ter um discurso apropriado de um candidato para a presidência não foi o maior problema de Fujimori porque fez coisas atuou de tal maneira que a população o fez sua ele não se subia em avionetas em helicópteros como o fazia Vargas Yosa senão se subiu em um trato agrícola um trato de esos pequenitos e com su gorro e su mameluco fazia campaña em Perú por presidência e então a gente identificou com ele então eu quero mostrar com estes relatos que estou fazendo de forma como chega Fujimori ao poder praticamente conectándose com o gran electorado com essa gran población que esperava uma alternativa distinta a que estava ofrecendo Vargas Yosa e Fujimori o logrou porque se bem é certo que na primeira volta Fujimori perde ante Vargas Yosa que gana na primeira volta Vargas Yosa sabia perfectamente que o triunfo da primeira volta não era suficiente para ganhar na segunda volta e ocorreu isso na segunda volta Fujimori logrou 64% de votação deixando bastante lejos a Vargas Yosa coisa que sorprendiu ao mundo porque o mundo estava esperando que Vargas Yosa seja o presidente de lujo do Perú não foi assim Fujimori então recebe o respaldo da população do 64% e obviamente diz com esse respaldo que tem autorização do povo para fazer o que mais convenga aos interesses nacionais e em consequência o que fez Fujimori são as coisas que ninguém esperava nem que vargas Yosa porque o que aplicou Fujimori em seu período governamental foi o programa de Vargas Yosa a privatização o achicamento do Estado Isso o fez Fujimori Houve um governo de cinco anos do 90 ao 95 relativamente satisfatório porque avançou com liquidar a Sendero Luminoso avançou com detener a hiperinflação que havia deixado Alan García e em 1995 se presenta a reelección e compitindo com outro personagem ilustre que foi o senhor o senhor o o ex-secretario general das Naciones Unidas Pérez de Cuellar nada menos ex-secretario general das Naciones Unidas candidateando por o senhor Pérez de Cuellar e a partir do 95 é que começa a debacle de Fujimori que vamos a contar também porque empieza a ser mal uso do poder que vamos a ir detallando mais adelante então de esa maneira o senhor Fujimori chega ao poder com uma proposta absolutamente populista e totalmente conectada com a población que estava esperando escuchar esse tipo de discurso e obviamente passou a ser as coisas que conocemos no Perú que coisas hizo Fujimori no Perú no primeiro período de entender a forma como a población o tomou a primeira medida que hizo Fujimori em seu período 90 95 foi aprobar e lançar un paquete económico que deixou a población pasmada porque de um dia para outro os precios dos principais produtos de consumo familiar se elevaron em 20 vezes ou 30 vezes o preço que tinha o dia anterior e a población aceitou era tan brutal as medidas do Fujimori que chamaram depois que o próprio primeiro ministro que anunciava as medidas invocou a Deus para que estemos protegidos do Fujimori Shog ou seja o golpe a população foi duro com o Fujimori Shog os preços elevaram de uma maneira tal que nenhum sueldo podia alcançar para comprar a canasta básica familiar das medidas que todo o mundo lembrou em o Perú a outra medida de Fujimori que vai deixando huellas profundas profundas em o que vendría a ser o Perú depois do período de Fujimori nos anos 90 é a Constituição de 1993 para que a Constituição de 1993 fuera un documento que ajudara a fazer a Fujimori o que estava pensando era necesario disolver o Congresso e então em 1993 em 1992 o Sr. Fujimori com o respaldo da população que muita gente esperava que protestara pero não o fez desolviu o Congresso um Congresso basicamente com maiorias opositoras de derechas de gente que não queria a Fujimori como presidente e era ante a vista de a gente era ante a opinión pública un Congresso obstruccionista a políticas económicas del Sr. Fujimori estamos hablando del 92 a sólo dos años de su primer gobierno e como esto estava en la opinión pública digamos asumido como que efectivamente el Congresso era una obstrucción a la labor del Sr. Fujimori disuelve el Congresso y disuelve el Congresso con apoyo de las fuerzas militares de las fuerzas armadas al disolver el Congreso quienes más reclamaron por esa disolución son los organismos internacionales hubo una condena digamos bastante fuerte desde el entorno internacional a la disolución del Congreso la OEA para variar no cierto tomó parte en este escenario y logró que el Sr. Fujimori convocara a una Asamblea Constituyente y le llamaron Congreso Constituyente Democrático con un año de duración y con el encargo específico de elaborar la nueva Constitución porque la anterior la que dejaban la que querían cambiarla era una Constitución muy intervencionista muy estatal y que no permitía el desarrollo de las fuerzas productivas en un mercado libre La Constitución de 1993 resulta siendo una réplica nacional de lo que fue el Consenso de Washington de lo que es el Consenso de Washington El Consenso de Washington ha desplegado a nivel del planeta diez principios y entre los más importantes aparece la privatización había que privatizar todo el aparato productivo que estaba en manos de los estados esa era la disposición del Consenso de Washington la otra disposición del Consenso de Washington era achicar el estado había que achicar el estado había que en tercer lugar reformar la cuestión laboral no podía haber tanta estabilidad que no era conveniente a la inversión privada entonces había que flexibilizar los regímenes laborales flexibilizar las estabilidades que hasta ese momento tenían reducir los beneficios sociales que tenían hasta ese momento los trabajadores etcétera y dejar que la educación y la salud sean ofrecidas por el sector privado y ya no por el estado es decir el consenso de Washington eso quedó plasmado en la constitución de 1993 otro hecho importante del señor Fujimori en sus dos gobiernos es la captura de Abimael Guzmán efectivamente pero la captura de Abimael Guzmán lo ha vendido o lo ha mostrado ante el mundo como si fuera un un trabajo hecho en su gobierno estamos hablando de tres años de gobierno y se captura Abimael Guzmán se desmantela toda la estructura de dirección de Sendero Luminoso y se da comienzo digamos a la liquidación del terrorismo generado por Sendero Luminoso ese es un gran hecho ese es un hecho que no se puede dejar de mirar liquidar con liquidar el terrorismo era un mérito pero era un mérito que no era de Fujimori Fujimori capitalizó el mérito capitalizó políticamente el mérito de la de la policía nacional que desde hace muchos años venía investigando y estaba tras las huellas de Abimael Guzmán eran como diez años de investigación de la policía nacional que le permitió que el año 92 93 ya con Fujimori en el poder capturaran a Abimael Guzmán hecho absolutamente trascendente en la política nacional y en la política internacional esos hechos de importancia que favorecieron digamos de alguna manera la paz en el Perú fueron desvirtuados fueron pasados al olvido por por las acciones paralelas que el gobierno de Fujimori venía ejecutando por ejemplo la 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 corrupción que se generalizó en el estado era un tema que ya la población lo conocía y desde que empezaron a conocerse las formas de corrupción de políticos y empresarios de corrupción de la prensa misma no cierto empezó a perder credibilidad empezó a perder legitimidad del gobierno y no obstante ello el gobierno persistió en manejar el poder pero con métodos absolutamente autoritarios dictatoriales a los que se prestó la fuerza armada y la policía nacional y a los que se prestó la prensa porque la prensa fue uno de los grandes beneficiarios de los procesos de corrupción y probablemente la caída de de Fujimori se debe a ese proceso de corrupción que en el año 2000 en el año 2000 salen a la luz pública los famosos videos en donde se muestra como el gobierno de Fujimori a través de Vladimiro Montesino el hombre de confianza de Fujimori entregaba billetes en fajos enormes millones de dólares a cada dueño de televisor a cada dueño de radios a cada dueño de prensa escrita entonces gran parte de los medios escritos y políticos que recibían fajos de billetes se mostró en los videos que luego se llamó Vladivideos y la opinión pública lo conoció el mundo lo conoció y pidió efectivamente que Fujimori se vaya y se fue Fujimori y se fue y fugó Fujimori el año 2000 luego de luego de una elección fraudulenta del año 2000 fugó ante las evidencias de corrupción ya estando en Japón y luego en Chile es juzgado y es condenado a 25 años de cárcel y termino esta esta pequeña disertación sobre la muerte de Fujimori y la forma como subió al poder y lo que ha dejado para el Perú diciendo que hoy día lamentablemente el Perú todavía es del Fujimorismo lamentablemente el Fujimorismo sin Fujimori está presente en el Perú y como hacemos para cambiar esa situación es una pregunta que seguramente se va a ir resolviendo en los siguientes años cuando la población se sacuda del miedo se sacuda no es cierto de la inmovilización en que ha sido sometido desde 1990 hasta acá y cuando la izquierda también asuma el papel que al parecer lo ha perdido durante los años de Fujimori y del Fujimorismo en estas últimas décadas muchas gracias muchas gracias de la izquierda y de la izquierda Obrigado.